Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera Que é pra assistir o quê? E ver o uou, uou, uou E manter ele cara E se ela é de cara Respeita essa porra Agora você para Uns treta com a coroa Já outros não tem vergonha na cara Se chama aí Yonggi Que vai ser retirado Porque pra fazer rima você não tá preparado Irmão, eu juro, eu vim bem equipado É como se fosse um filme ou até um seriado Ele desafiou e Yonggi está errado Você é o homem que desafiou o diabo Eu posso desafiar o diabo Porque mano eu tenho minha cruz abençoado Novos personagens, então não pega nada E se a primeira etapa é uma nova temporada Então seja bem-vindo, você já tá no limbo Eu chuto sua ponta de sábado até domingo Só que esse cara não rima na pista Nunca que o segurante ganha do protagonista É Se eu não colabora Nova temporada Você tá na trincheira Só que a temporada vai começar agora Ou você já esqueceu que o tubarão zerou a primeira Pode ter zerado a primeira Pode ter passado até pela trincheira Você já vai chorar segunda-feira Porque isso é batalha da leste Só quem manda a verdadeira Mas a sua é mentirosa Então você vai envergonhar todo o Ana Rosa Manda as verdadeiras Eu sou o mais competente Que verdadeira é esse? Se o Judas tá na minha frente Não, meu mano Eu não sou Judas Eu acho melhor você pedir ajuda Eu amasso a norte Depois a aldeia Você que é o Judas Te convido pra minha ceia Para a ceia Não adianta porque sua rima é ceia Se é a ceia, vagabundo Arranca todo o corpo do Yogi Vai ter janta pra todo mundo Vai ter janta pra todo mundo Seja pro moço, pra moça, dama ou vagabundo Porque o moleque é bem estruturado É de informação Cês tão bem alimentado Cê, pô, 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 pô Barulho pra esse round Sem mais delongas Jurados em 3, 2, 1 Só um minutinho Dá uma segura Tudo no seu tempo, tá? Jurados em 3, 2, 1 Tubarão Aê, família, mas fala pro Yogi Nada está perdido Porque é tudo que vai Volta! E vocês querem o quê? Volta! Fica, já levanta a sua mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão em casa Levanta a mão Vem, vem, vem Vem, vem Vem Cês ouviram a vibe? Oh, oh, oh Oh, oh Oh Se o MC é cabuloso Então não tem por que temer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então levanta a mão pra cima Pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Talvez Oh, oh, oh Mata a reclara Ela é escara Pô, 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 pô Hoje eu vou matar esse saco de vacilo Porque eu tô em cima da base Então fica tranquilo Eu pego o beat Boto na mão e te aniquilo Carne do tubarão Hoje eu vou servir por quilo E vai ter self-service De rima elevada Mas só que esse cara Aqui não rima nada Tô pronto pro combate Então nós já te bate Derrota Cê serve na hora MC Alacate Então não seja idiota Fica outra vez do que a porta Hoje vai ser self-service Uma foto da sua derrota Aqui até você deu vacilo Ele falou minha cara de um quilo Eu sou o que bateu um quilo Tu rima uma grama que eu rimo E tu não bateu essa piada Seu delegado de você não arruma nada Aqui não bateu vacilo Eu não rimo um quilo Quando eu tô no microfone Eu faço uma tonelada Porque sabe que eu vou te matar Hoje eu vou te pôr no seu lugar Que temporada é essa? O assassino em série acabou de chegar O assassino em série Mas só que eu sigo aqui vivão Hoje nessa batalha em cima da base Eu vou matar o tubarão Você pode falar até da foto Mas meu mano vai tomar no cu Eu tô amassando o querido da norte Registro na lente do mano É de blue Eu não sou o querido da norte Você tem que me desafiar Você tomou o querido da morte E hoje vai tirar tua vida Você sabe que agora eu não brinca Eu não sou o querido da norte Eu te bato na rosa quinta Você não bata na rosa quinta Te mando lá pro quinto dos infernos Isso mesmo que agora que eu falo Tudo aqui é eterno Você pode chamar até a morte Pode chamar toda a favela Colocar a morte na minha frente Que com o microfone eu tô seifando ela Ele seifou a morte Isso todo mundo aqui já tá vendo Eu não preciso batalhar contra a morte Porque se ela vir na minha reta É ela que sai correndo Não adianta mano agora eu vou falar Você tá ligado? Passamos assim A minha vida é abençoada A vida Pede um vídeo pra mim Como que sua vida é abençoada Se no primeiro falou que era o diabo Por isso mesmo que agora Com esse cara Meu mano agora eu acabo Porque você se contariou Porque você é um eterno perdedor No fim das contas você quer ser santo Mas não carrego o peso de um pecador Como que eu não carrego o peso de um pecador Se todo dia eu erro e eu falho E reconheço o meu valor O pior homem É aquele que quer causar o meu enterro Que acha que todo mundo é santo Mas não enxerga os seus próprios erros Fechou fechando daquele jeitão Aí família, cadê? Vamos fazer? Muito barulho pra essa batalha A gente vai descobrir agora com um jurado Jurado de 3, 2, 1 Terceiro round na casa Daquele jeitão Vamos fazer então Barulho pra esse terceiro round Só quem tá vivo vai vir com a mão lá em cima Só quem passou desodorante vai vir com a mão lá em cima Só quem tomou banho vai vir com a mão lá em cima Mas se você não tomou banho e passou desodorante Tá tudo bem também Bem geral Eu acho, não sei Quem vai dizer é a pessoa que tá do seu lado Bem geral com a mão lá em cima Terceiro round Bem geral, bem geral naquela vibe O que o MC tiver em choque é melhor ele correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas se ele ficou aqui é melhor representar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Eu percebi que tá margem do desespero E você falou que o homem é o que enxerga os próprios erros Só que eu enxerguei o mais puro verdadeiro Com os erros do segundo eu te corrijo no terceiro Essa é a nota de corte, eu não fujo da morte Muito menos de nenhuma batalha, leste ou norte Só que eu vou te matar, então eu vou falar Falta mais três do seu time, a prova eu vou gabaritar Não vai gabaritar, eu rimo pra caralho Na sua prova de hoje, tu não dá nem cabeçalho Em treta por treta, se ajeita e deita Eu mato o seu time, e é letra por letra Pra mim nunca importa, é como uma caligracia Só que esse cara não tem rima rara Tudo que fala é ideia vazia Eu reconheci todos meus erros, por isso que hoje é tua queda Porque o mano que nunca errou na vida, atira a primeira pedra Só que o time da pedra sou eu, é o elemento da terra Por isso que você vai perder pro nego chucro, tamo aqui em Itaquera Esse cara vai morrer, tá de vacilação Toma zero na sua prova e chora com a sua redação Eu choro com a minha redação Porque batalha é uma composição Vocês sabem o nome da minha redação, autobiografia de um time campeão Autobiografia de um time campeão Que tem levis que guri, tem um gui e zulusão Autobiografia do time que manda rima nervosa Que vai ganhar o Big Four, apresentou na rosa Essa rima nem foi legal, só falou o nome do time com ênfase no final Pra mim não tem problema, aqui tu é freguês Não gostou? Faz a fila e vem um de cada vez Só que agora eu mando um free Como que eu vou fazer fila? Se você vai banhar pro que? Pode fazer a fila Faça só o ferenda Tô jantando os MC E nem é hora da merenda Hora da merenda é quando eu toco o microfone Se janta é conteúdo E o que morre de fome Pois não apresenta nada Nas rodas cultural Sua cabeça dá um bom prato Pois não vale um real Fechou Fechou, fechando Família Aê família, tem gente que vai parar aqui Vamos fazer Muito barulho pra essa votação E votação com jurados daquele jeitão É isso aí, jurados entre dois, um Tubarão passando pra próxima Mas aí família, muito barulho pro Yong Acontece